Constantemente eu recebo perguntas do tipo É possível eu ganhar mais dinheiro Sendo um instrumentador cirúrgico Sendo um enfermeiro Sendo um técnico de enfermagem É possível eu conseguir ainda entrar nessa área Será que tem espaço nessa área para mim? Da minha idade Eu tenho 40 anos Eu tenho 45 anos Será que eu ainda consigo? Será que ainda tem mercado? Ou qual é o lugar que tem maior demanda Para que eu consiga de fato A minha oportunidade? Isso são perguntas constantes Do outro lado a gente tem a questão das pessoas que dizem assim Se você quiser entrar nessa área você é maluco Ou pessoas que estão dentro da área Que estão reclamando que é muito difícil Ou que ganha muito pouco Ou que instrumentador de uma determinada área é muito difícil Ou que o profissional da outra área Para você conseguir um emprego é muito complicado É difícil você ser psicólogo É difícil você ser dentista É difícil você ser... Ou seja, depois que inventaram a palavra difícil Nunca mais ficou fácil E isso é uma realidade O fato é que existe sim uma forma de você conseguir valer mais Existe sim uma maneira a qual você vai conseguir faturar mais E isso é indiscutível Existe sim uma forma e um método de você conseguir De certa forma Ter sucesso na sua carreira Independente do que você faça O problema é que muitas das vezes você olha para aquilo que você quer fazer na sua vida Não enxergando necessariamente Presta atenção nisso daqui Não enxergando necessariamente O que? A sua realização profissional Você não está enxergando a sua realização profissional Ah Vinícius, mas eu preciso de dinheiro Sim, você precisa de dinheiro Não estou dizendo nada ao contrário disso Hoje eu quero falar algo sobre vocês De um tema muito importante Que é um tema importante para todos nós Que trabalhamos em qualquer área que seja Área da saúde, enfim Se você já sentiu que a sua carreira Ela não está indo na direção que você gostaria Ou que falta algo para você alcançar Chegar Num determinado patamar que você deseja No sucesso que você merece Se isso tem comunicado com você Fica até o final desse vídeo Que eu vou falar sobre quatro elementos Que são primordiais E que eu fiz isso na minha vida Por quê? Porque muitos de nós Enfrentamos desafios diários Que fazem a gente questionar Número um Se estou no caminho certo Número dois Será que eu devo ir para esse caminho? Número três Isso que eu estou vivendo é somente isso? Ou seja Dificuldades em dominar determinados assuntos Dificuldades em dar o próximo passo Eu entendo muito bem esse tipo de sentimento Porque isso é um sentimento Que todas as pessoas têm Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu deveria ir para esse canto? E esse próximo passo? E se eu der esse próximo passo? O que pode acontecer? O que não pode acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E muitas das vezes você Não consegue observar Um outro contraponto E é o ponto Primordial e principal Muitas das vezes a gente fica Fazendo questionamentos E se 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 Eu quero falar com vocês aqui Eu sei que vai parecer redundante Vai parecer algo Clichê Demais Mas isso daqui é um fato Real Isso é um fato Como a água é cristalina Ou seja Você precisa identificar Quais são seus pontos fortes E seus pontos fracos Porque existem muitas pessoas Porque existem muitas pessoas Achando que merece Ter grandes coisas Mas na verdade Não tem a capacidade Presta atenção E muito menos a qualificação Porque eu desejar Querer ter alguma coisa Tá tudo bem Não existe crime nisso Mas eu desejar Ter um determinado corpo E não levantar pra treinar Isso é um delírio Isso é uma disfunção mental Eu desejar emagrecer Mas eu continuar comendo Igual uma capivara Isso é um delírio mental Eu desejar ser um profissional Melhor sucedido E não tá estudando E não tá me aprimorando E não está me lapidando É um delírio Você precisa entender Que sonhar é muito fácil Pra sonhar Basta você fechar os seus olhos E começar a imaginar Como a sua vida poderia ser Agora A dificuldade que você tem De abrir os seus olhos Levantar a bunda da cadeira Pra fazer o sonho acontecer É outra coisa Então o seu sonho sem ação É apenas um delírio na sua mente E como você olha pra algo E você não consegue perceber Um caminho pra você seguir O que você faz Meu filho Minha filha Você fala que é difícil Você fala que é difícil Você fala que é restrito Você fala que o problema é do governo Ou seja Sempre há um processo de transferência De autorresponsabilidade E talvez essa autorresponsabilidade Ela tá na dificuldade Que você tem De enxergar os seus pontos fortes E os seus pontos fracos Porque não adianta você Achar que é bom Porque isso Muitas das vezes A gente acha que é bom E alguma coisa Até o momento Que a gente percebe Que a gente não é tão bom O quanto a gente imaginava Mas isso é uma constante Deixa eu te falar Sempre vai existir Alguém melhor do que você E você nunca vai ser Tão bom o suficiente Da maneira com a qual você pensa Porque existe um processo Constante de melhoria É assim que funciona a vida Então Eu constantemente recebo Reclamações Recebo comentários negativos Por exemplo Aqui nos vídeos do YouTube A galera comenta Ah, demorou muito Ah, não sei o que Ah, não sei o que lá Ou seja Se eu parar a minha vida Pra poder ficar lendo Seus comentários E gravar um vídeo De acordo com aquilo Que você quer Eu vou desagradar Outras pessoas Aí outras pessoas Vão começar a fazer Os mesmos comentários E aí eu tenho que ficar Toda hora pulando De galho em galho Pra tentar ficar Agradando todo mundo E quem quer agradar Todo mundo Não agrada ninguém E acaba se desagradando Então você precisa Entender isso Você quer ter sucesso Você quer ter remuneração Mas você não arruma Nem sua cama Não faz sentido Você quer ganhar mais Mas você não lê Nem um livro Qual foi a última vez Que você leu um livro Qual foi a última vez Que você fez um curso Qual foi a última vez Que você se dedicou Que você estudou Que você se aperfeiçoou Que você se lapidou Que você conheceu Uma pessoa nova Se você quer viver Algo novo Einstein já dizia Tolice É querer resultados diferentes Fazendo sempre as mesmas coisas Idiotice é isso Eu quero que minha vida melhore Mas o que você está fazendo Para a sua vida melhorar Reclamando Reclamando Isso é um mantra É uma das maiores Perguntas Comentários Que eu tenho Basicamente em todas as redes sociais Ah, mas não é bem assim Ah, porque é complicado Ah, porque é fácil Para você falar Ah, porque Isso para mulher É muito difícil Isso para homem É muito difícil Isso para que a minha idade É assim É muito complicado Deixa eu te falar O que é fácil na vida Então eu preciso olhar E ver meus pontos fortes E meus pontos fracos Talvez o seu ponto Mais fraco É reclamar demais E fazer de menos Então você precisa tirar um tempo Para fazer um processo De autoavaliação Se autoavalia Olhe para você Observe quais são as áreas Da sua vida Que tem o maior tipo De déficit Hoje eu estava conversando Com a Andressa Existe algo que Você nunca vai conseguir Ser bom em todas as áreas Da sua vida Ponto final Todas as vezes Que você se inclinar Para algo Você vai se Destruir Em outra coisa Eu e a Andressa A gente está Num projeto muito grande Um projeto muito ambicioso Para o nosso futuro E a gente está trabalhando Incansavelmente Todos os dias Qual que é o problema Disso, Vinícius? O problema é que A partir do momento Que eu me dedico Profissionalmente Outras áreas Começam a deixar A desejar Por exemplo A nossa alimentação A nossa relação Com os nossos filhos O tempo de qualidade Que eu tenho com ela Mas isso é um preço Que a gente está disposto A pagar E que foi Conversado Exposto Colocou na mesa E a gente Concordou com aquilo Então Vai acontecer isso Pessoas, por exemplo Que estudam Para concurso público São as pessoas Que são mais Criticadas E incompreendidas Que eu já vi Por quê? São pessoas que Estão chovendo Estão estudando Está dando sol Eles estão estudando Ou é domingo Eles estão estudando Ou é feriado Eles estão estudando As pessoas estão saindo Eles estão estudando Escolhas 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 Ficar falando Que é difícil Não vai tornar As coisas fáceis Recentemente A gente estava Em um determinado lugar E uma pessoa Ficava toda hora assim Ah, mas aí É muito complicado Então, porque Não sei o que Cara, senta a bunda E estuda Faz acontecer Você gasta Mais energia Reclamando De que você Não vai Na verdade Deduzindo Criando um plano Mirabolante Na sua cabeça Com infinitas Possibilidades De que não Vai dar certo Mas não Questiona uma Para dar certo O valor De dinheiro Que você ganha Ele está Diretamente Conectado E ligado Ao valor Que você tem Como pessoa Analisa isso Talvez o meu ponto Mais fraco Hoje É ser reclamão É ser chato É ficar comentando É ficar perdendo Meu tempo Olhando a vida Dos outros Vai cuidar Da sua vida Vai fazer alguma Coisa por você Acorda Eu vou falar algo Que eu acho Que pode ser Que te machuque Muito Ou você Nem vai entender A cada dia Que passa Uma parte De você Está morrendo E você Não está Nem percebendo A cada dia Que se passa É um dia Menos de vida Que você tem Desde que você Nasceu Você está Caminhando Na direção Da morte E esse Lapso de vida Que você tem O que você Tem feito Com ele Reclamar Se questionar Culpar Compar A vida é muito Curta Para ser pequena A vida é muito Curta Para ser pequena Como diria O professor Mário Sérgio Cortella A vida é muito curta Para ser pequena E mais curta ainda Para que a gente Possa apequená-la Nos diminuindo Sendo medíocres Naquilo que fazemos A real é Se você Quer ser mais valioso Você precisa Valer mais O ouro Só tem o valor Que tem Porque ele Foi lapidado Para chegar A um cordão A uma pulseira A um anel Porque na sua Forma bruta Por exemplo Um diamante Ele parece Um carvão Ele precisou Se lapidar Se transformar Para ser valioso E você Precisa entender Que tudo Leva Tempo E as vezes As coisas Vão demorar E a demora E muitas das vezes É benéfica Se você Quer ter um filho Demorar Para ter um filho No processo Gestacional É a melhor coisa Que tem Para o feto Porque ele Não tem Nutrição E tempo Suficiente Para nascer De dois meses Então muitas Das coisas Que vale a pena Leva tempo Tudo aquilo Que vale a pena Na vida Leva tempo Leva tempo O segundo ponto É você precisa Começar a desenvolver As suas habilidades Depois que você Identifica As suas áreas Cara Eu preciso melhorar Um pouco mais Na minha área De empreender Eu preciso melhorar Um pouco mais Na minha área De ter mais Autoconfiança Recentemente Eu recebi Uma mensagem Eu fiz uma Enquetezinha Com algumas questões E uma pessoa Não se contentou E ela comentou Assim É Eu sei tudo Sobre esse assunto E eu disse assim A vida deve ser Muito chata Quando a gente Só fica esperando A morte Porque se você Sabe tudo De tudo Que graça Tem a vida Se não A graça Da vida É uma eterna Descoberta Daquilo Que é novo Daquilo Que me inspira Daquilo Que me motiva Daquilo Que desperta A minha curiosidade Na intenção De me tornar Um ser humano Melhor Porque a partir Do momento Que eu digo Que eu sei tudo Número um Arrogância e prepotência No talo E aí Eu não posso Deixar de citar Os grandes Pensadores E filósofos Que dizem Os idiotas Estão cada vez Mais cheios De certeza E os sábios Cada vez mais Cheios de dúvida Uau Isso é incrível Então Você precisa Começar A entender Isso Agora Eu preciso Desenvolver As minhas habilidades Praticar Realmente Me aperfeiçoar Lapidar Reserve um tempo Do seu dia Para que você Possa estudar Reserve um tempo Do seu dia Algumas horinhas Do seu dia Ah, mas eu não tenho Tempo Cara, pega o teu Telefone Vai lá nas áreas De tempo Gasto Que fica lá Nos seus ajustes E vê o tempo Que você passa Em rede social E vê o tempo Que você fica No Instagram No Facebook No TikTok Você poderia estar Ouvindo um Audiobook Por exemplo Monetizar O tempo Ocioso Na verdade Não é que você Não tem tempo Você não tem Prioridades Número um Identifique seus pontos Fracos e fortes Aquilo que é fraco Melhore E aquilo que é bom Potencialize Invista tempo nisso Se o seu ponto Se o seu ponto fraco É muito ruim E você não quer Mexer com isso Por exemplo Eu tenho um ponto Forte de ser mais Criativo De criatividade E o meu ponto Fraco Por exemplo É tecnologia Na questão De programação De acesso A softwares A resolver Determinado tipo De coisa Certo? Esse é um ponto Fraco que eu tenho Só que eu não Quero gastar tempo Melhorando isso Então o que Que eu faço? Eu tenho alguém Que me supre Aonde eu sou fraco E aí eu vou conseguir Investir tempo Fazendo aquilo Que de fato Eu sou bom Lapidando Me aperfeiçoando E aquilo que eu sou ruim Ou eu melhoro Ou eu sei Vou conseguir ser Mediando pra que eu possa Romper Naquilo dali Profissionalmente falando Tá? No caso Empreender Ok? Empreender No caso da instrumentação Cirúrgica não tem como Você vai ter que ser bom Na área que você se dedicar Ah, eu quero ser bom Em cirurgia geral Então se dedique naquilo dali Eu quero ser bom Em ortopedia Então se dedique naquilo dali Entende? Terceiro ponto A importância de você Ter bons relacionamentos Uma das coisas Que você pode entender Que são mais poderosas Em uma carreira Pra você construir Uma carreira sólida É você ter uma boa rede De pessoas Que você consegue Trocar ideia Você consegue conversar Você consegue se lapidar As pessoas vão te dar dicas E veja só Às vezes Eu durante muito tempo Eu sofri com isso Porque eu sou um cara Muito sozinho Eu sou um cara Muito sozinho Eu não tenho um amigo Não tenho um amigo O amigo que eu tinha Faleceu Tem alguns anos E eu sou muito sozinho E a minha companhia Minha mulher E os meus filhos E pra mim Isso basta Pra mim Isso basta Pra mim Isso é o suficiente Eu me contento Com isso Eu não tenho um amigo Pra mandar mensagem Eu não tenho um amigo Pra... Não tenho um amigo Tenho colegas Assim Conhecidos Que a gente se esbarra Troca ideia Mas eu não tenho um amigo Que eu vou frequentar A casa dele Eu não tenho isso E durante muito tempo Eu fiquei pensando Como que iria ser Porque tudo que eu lia De livros De empreendedorismo De autoajuda De cursos Eles sempre falavam Sobre uma questão De você ter Contatos Uma rede de contatos Conhecer pessoas Se relacionar com pessoas E eu falei Cara, eu tô ferrado Mas o que que acontece É algo que eu tenho Que é uma dificuldade social Isso é um problema Que eu tenho Né Eu sou, por exemplo Uma pessoa neurotípica Né Não sei o que você fala Neurotípico Eu sou Eu tenho uma energia social Muito baixa Mas isso é quem eu sou Eu tenho Déficit de atenção Imperatividade Eu tenho sensibilidade auditiva Então Eu não consigo Às vezes Estar em determinados ambientes Não é porque eu não quero É porque eu não consigo E as pessoas Elas não vão compreender isso Vão achar que eu sou chato Que eu sou irritante Então Eu sou uma pessoa Que realmente Eu vivo muito isolado E esse ponto Por exemplo É um ponto que Eu ficava Cara, como é que então Eu vou ter sucesso Eu vou ser bem sucedido Naquela época Que eu trabalhava Tava sempre no hospital Sempre na correria Eu precisava lidar com muita gente E eu era assim Eu saia pra trabalhar No hospital Eu trabalhava Em um condenado No outro dia Não era ninguém A não ser quando Eu trabalhava de diarista Aí não tinha jeito Eu tinha que reunir forças Pra poder Estar ali Mas Na época Eu não sabia O que eu sei hoje Eu não tinha ido em médico Eu não tinha me diagnosticado Eu não tinha ido em neuro Eu não tinha feito nada disso Hoje Eu consigo regular E saber Não, tá tudo bem Então eu acordo Com a Andressa Não, tá tudo bem Eu preciso me programar antes A gente vai pra lá E eu já consigo Me preparar mentalmente Pra estar em determinados tipos de ambiente Né Então Eu sou assim Pra mim, por exemplo Faz sentido estar aqui gravando um vídeo As técnicas na internet Dizem que você tem que gravar vídeos curtos Que você tem que fazer looping Mas eu não gosto Eu gosto de ser eu Se vocês olharem Todos os meus vídeos aqui Você não vai ver corte Não tem corte Por quê? Porque eu gosto de ser eu Eu gosto de chegar aqui E trocar uma ideia Honesta Sabe? Eu gosto de chegar aqui E falar pra você a real Cara A minha vida era uma merda E ela começou a melhorar A partir do momento Que eu comecei a investir em mim Tanto dinheiro Quanto tempo Eu era humilhado Eu era criticado Eu era pisoteado Isso daqui não é papo Pra que você sinta pena de mim, não É porque isso aqui acontece com todo mundo Uma das vezes A minha mulher chegou pra mim E disse assim Cara, tudo que eu queria Era ver uma parede pintada E eu não tinha como Eu ganhava 500 reais por mês Dormia num colchão Onde rato cagava e mijava Em cima de mim E dos meus filhos deitados E eu precisei entender Que eu precisava parar De ter pena de mim O que eu precisava Era ter uma postura Porque a vida É como se fosse um espelho Ela apenas está Reproduzindo As ações Que eu estou fazendo A vida é um espelho E não existe nada Que eu não esteja dando Pra vida Que ela não esteja Me devolvendo Vinícius Como que eu me torno Um profissional Uma pessoa que ganha mais Como que eu vou ter Sucesso na minha carreira São as suas posturas E atitudes Como eu disse Vida é como um espelho Não existe nada Na vida Que não esteja Vindo pra você Que não sejam As suas ações Que estejam conduzindo Para aqueles movimentos Trabalhei Corri atrás Conseguimos Construir Nossas empresas Consultório Nossa casa Trabalhando Não tem fórmula Tem tempo Tem trabalho Bundo na cadeira Dedicação Chorar Rir Ter dificuldade Essa é a vida Então eu vejo As pessoas falando Que querem ter Uma vida melhor Mas eu acho Que às vezes Eles só querem Ter uma vida melhor Por um objeto De comparação De uma pessoa Que eles viram Que tem uma vida Perfeita Na rede social Na rede social E não é bem por aí Então isso afeta Toda a sua carreira Isso afeta Toda a sua construção Profissional Porque você perde A sua motivação Para poder fazer O que precisa ser feito Você fica sem motivo Quarto ponto Eu preciso começar A aprender A gerenciar O meu tempo E as minhas emoções Principalmente As minhas emoções Platão já dizia Que não existe nada Ou nenhum aprendizado Que não seja emocional Outros Grandes filósofos Dizem que nós Somos seres emocionais Vivendo uma experiência Humana Ou seja Não somos humano Somos emoções E hoje O que mais a gente vê São pessoas Com crise de ansiedade Síndrome do pânico Depressão Compulsividade Fragilidade emocional Fragilidade emocional Descontrole emocional Ou seja Como que eu vou conseguir Ter sucesso Em determinadas situações Da minha vida Se eu não consigo Ter sucesso E controlar Quem eu sou Doutor Daniel Gollman PhD de Harvard Psicólogo Autor do livro Inteligência emocional Diz que 80% do seu sucesso É emocional 20% É cognitivo Ou seja 20% do sucesso Que você vai ter Na sua vida Depende Da sua inteligência 80% Emocional As nossas emoções Elas São muito Difícil Você gerenciar As suas emoções Você não consegue Controlar As suas emoções Eu não tenho controle Mas eu consigo Gerenciar As minhas emoções Gerenciar Aquilo que eu estou Sentindo Porque emoção É comportamento E como que eu gerencio Ao eu ter Um determinado Sentimento Que me gera Uma emoção Eu vou Gerenciar Aquilo Pra não tomar Uma Atitude Uma postura Medo É um comportamento Alegria É um comportamento Nojo É um comportamento Então emoção É o como Eu me comporto Sentimento É o como Que eu interpreto Aquilo que aconteceu Eu costumo dizer Para as pessoas Se você quer dar certo Na vida Você precisa ter Um acompanhamento 360 Desenvolver as suas Habilidades técnicas E desenvolver as suas Habilidades emocionais Duvido que você Já não teve um problema Um dia Que você estava Abalado emocionalmente Abalada emocionalmente E Que aquele dia Não foi tão bom Ou de que você Cometeu alguns erros E aqui fica Uma Outra dica Nunca Tome Decisões Em momentos Que você está Muito triste Ou muito feliz Porque essas emoções Vão fazer com que Você tenha Vieses Você vai ser Enviesado Através das suas emoções Então Uma das coisas Que vocês Precisam entender São esses pontos Que eu trabalhei Com vocês Tá Ponto número um Identificar os seus pontos Fracos e pontos Fortes Desenvolvimento Das suas habilidades A importância De ter uma rede De contato Aqui eu quero dizer Uma parada Para você Especificamente Que é instrumentador Cirúrgico Ou estudante De instrumentação Cirúrgica Ou um profissional Que deseja Aprender mais Sobre esse universo A gente tem uma comunidade Chamada comunidade GPS O que é isso? É um guia Para profissionais De sucesso O que é isso, Vinícius? É um espaço Onde os profissionais Entre nós Nos encontramos Dentro da nossa Plataforma Para que a gente Possa crescer junto Tem um suporte Tem aula Tem preparo É literalmente Um guia Que você precisa Para que você possa Ter resultados Na sua vida Satisfatórios Justamente para você Profissional De instrumentação Cirúrgica Estudante De instrumentação Cirúrgica Ou estudante De medicina Estudante De medicina Veterinária Que quer aprender Sobre instrumentação Cirúrgica Sobre técnica Cirúrgica Esse é um ambiente É uma comunidade É uma rede De apoio Onde eu vou estar Lá junto com vocês E mais outras Não sei quantas Pessoas que estão Hoje na comunidade Tendo aula Sobre técnica Cirúrgica Aulas sobre Inteligência emocional Aulas sobre Comunicação Aulas sobre Como gerar oportunidade De maneira inteligente Aulas sobre Como você vai fazer Para viver Da instrumentação Cirúrgica Sem trabalhar No hospital Aprender a trabalhar No mundo digital Como produzir conteúdo O que eu devo fazer Para produzir o conteúdo Quais são as ideias Estratégias E scripts Prontos Para que você possa Aprender a Prospectar cirurgião Gerar oportunidade Saber conversar Cirurgião Empresa Entender sobre Essas áreas Ou seja Existe esse ambiente Como eu disse Para vocês Eu sou uma pessoa Muito sozinha Então Quando a gente tem Uma comunidade De pessoas Isso me inspira E me motiva A produzir A produzir A gravar A incentivar Cara Vamos estudar Vamos estar junto Vamos para cima Vamos estudar Vamos melhorar A nossa vida Através do conhecimento Não existe uma forma Mais Assertiva De você melhorar E potencializar A sua vida Que não seja A educação Então Lá dentro A gente vai ter Estratégias Técnicas Sobre várias áreas Que é de seu interesse Eu vou deixar o link Aqui na descrição Vou deixar também Nosso contato do whatsapp Aqui na descrição Para você clicar Entrar na comunidade GPS Eu tenho certeza absoluta Que você vai se encontrar lá Porque lá É como se todo mundo Estivesse caminhando Para a mesma direção Ah, Vinícius Eu não vou entrar Na comunidade GPS Tá tudo bem É porque não é Para você estar lá Só vai estar lá Quem teve esse sentimento Conseguiu sentir Essa energia E essa emoção Esse tipo de pessoa Com certeza vai estar lá É para você Que eu estou falando Para você Que não sentiu isso Mas assistiu o vídeo Achou legal Cara, obrigado É muito bacana Fico muito feliz De ter você aqui Tem muitos outros vídeos Aqui também Que eu acredito Que pode te ajudar Pode te contribuir Mas para você Que sentiu Eu quero que você Esteja caminhando Junto comigo Entra para a nossa comunidade Lá você vai entender Realmente Que você não está Sozinho nessa jornada Que existem formas Estratégias Passo a passo Que vão fazer com que você Tenha uma grande evolução Pessoal Profissional Emocional Relacional Através da sua comunicação Saber se expressar Saber gerar as suas oportunidades De maneira inteligente Saber o que Falar diante de um empresário Como abordar o empresário Para gerar uma oportunidade Como um freelancer Vai ser um prazer ter você lá Fechou? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não esqueça de dar o like E ver se você está inscrito no canal Tamo junto E até a próxima